Apertem os cintos, o medo está nos céus. Vai ser difícil, não vai aguentar. Um terrível acidente em pleno ar. Nos atingiu. Mais de 200 vidas a bordo. Esse avião está a se parte. E um experiente piloto apostando tudo numa dramática manobra. Não há outro jeito, vamos descer, mergulhar, mergulhar. Aterrissagem de alto risco. Filme inédito com Robert Eurick. Hoje em Tela Quente. Oferecimento Skin Carillon. O jeito certo de fazer cerveja.